A gente tem que parar de ter a impressão que periodização é só para performance. A periodização a gente vai usar desde o treinamento da tiazinha da academia, que busca a qualidade de vida, para o atleta que busca performance, para o atleta que busca reabilitação. Hoje em dia tem essa briga de que periodização se tornou obsoleta, que não serve tanto para o esporte. Por que a gente vê isso? Porque a gente vê muita gente ainda trabalhando de forma engessada em cima de modelos e métodos. Lembrando que a maioria dos modelos e métodos foi feito décadas atrás. E com certeza qualquer esporte teve evolução, ou nas regras, ou na maneira de jogar, na forma física dos atletas, e isso impacta na nossa periodização. Então a gente tem que entender que periodização é organização. Em cima de quê? Dose e resposta. Por que a gente fala isso? Por causa da supercompensação. Eu só vou ter um pico de performance se eu respeitar essa curva de supercompensação. Eu não posso, se eu der um estímulo antes do meu atleta estar recuperado, eu não vou ter o benefício da sessão de treinamento e eu vou ter um desgaste maior. Se eu não der de novo, eu vou ter um desgaste maior e vou levar o atleta a ter um sobre treinamento. Então quando a gente vê, tenta aplicar o esporte de hoje com a periodização de métodos mais antigos, lógico que não vai encaixar. O calendário competitivo é muito maior do que anos atrás. Então o esporte evoluiu de várias maneiras. A gente tem que entender que é organização. Para qualquer coisa, qualquer tipo de treinamento, tem que ter uma organização para ter evolução. Porque a gente fala de alta performance, a gente linka atleta. Mas alta performance é buscar melhorar o que tu tem agora. Então tu busca constante evolução. Ninguém vai para a academia por mais que seja o objetivo, a saúde. Tu quer melhorar a tua saúde. Ah, eu quero ir para o que tu quer aumentar a tua massa muscular. Para tudo isso eu vou ter que organizar o treino. Porque imagina assim, cada vez que eu dou o treino, eu estou dando veneno para a pessoa. O corpo da pessoa vai se adaptar e vai reagir a isso. Se eu continuar no mesmo treinamento o ano inteiro, vai chegar a um ponto que eu vou ter a síndrome de adaptação geral. Que dura de 8 a 12 semanas e a partir disso, cara, não vou ter como manter os resultados. Eu vou cair. Se eu não mudar o estímulo para uma sequência mais lógica, para estimular o organismo a ter uma performance, não vou ter. Eu vou ficar manter o que eu estou e vou acabar perdendo o que eu conquistei. Então a gente mede de 8. Pode ver que os estudos geralmente são de 8 a 12 semanas. Pega qualquer artigo, de 8 a 12. Porque a gente sabe que depois de 12, aquilo que está sendo estudado não vai ter benefício. Eu vou conseguir um benefício até um certo tempo, depois eu não vou conseguir manter a carga. Eu vou cair. Se eu não vier com outro estímulo diferente para dar uma outra quebra na homeostase do meu organismo, eu não vou ter organização. E aí o que a gente vê nas academias? Gente que chega e passa treinando de 8 a 10 repetições o ano inteiro. 3 de 10 o ano inteiro, 3 de 8 o ano inteiro, 4 de 10. E aí como é que o teu organismo vai se adaptar? Ele só adapta, melhora. Ah, mas eu não estou vendo o resultado. A academia é ruim, o personal é ruim. Se eu tenho um planejamento, eu sei onde que eu vou ter que progredir com a minha carga, eu sei onde eu vou ter períodos de maior volume, maior intensidade. Tem períodos que eu vou priorizar a intensidade, tem outros períodos que eu vou priorizar volume, tem outros períodos que eu vou jogar os dois altos. E vou vendo como é que o meu atleta, esse meu cliente, o paciente vai reagir a isso. Que nem todo mundo tem, é constituído pelo mesmo tipo de fibra muscular. A gente está falando de hipertrofia, tem gente que tem predominância do tipo 1, 2x. Não é que o cara com predominância do tipo 1 não vai hipertrofiar, mas se eu não tiver um trabalho organizado, ou eu vou levar o meu atleta ao desgaste, ou ele não vai ter resultado nenhum. Vai ter resultado por um certo tempo, depois não vai ter. Mas é tudo questão de organização. E não tem jeito certo ou errado de organizar. É medido pelo resultado, está dando certo ou não está. Não deu certo, que nem a questão lá de cima, onde que a gente está errando? Provavelmente às vezes chega nessa organização. A gente quer treinar, o cara que é hipertrofia treina de 8 a 10, 12 do ano inteiro. Eu não dou um período de descanso para o meu atleta, para o meu cliente, eu não trabalho com cargas maiores em um determinado período para o meu cliente, porque eu tenho medo, imagina a terceira idade fazer cargas de 5, 6 repetições. Parece que eu vou quebrar a tiazinha. E não é, e às vezes a população que mais precisa trabalhar a força é que menos trabalha. Ou por medo, ou por falta de conhecimento, ou os dois. Mas se eu não tiver, e eu não vou trabalhar também o ano todo com 4 a 6 repetições, porque o tiozinho precisa lá melhorar o cálcio. Eu preciso jogar com ela. Daí vem essa linear, ondulatória. Cara, vê o que fica mais acessível trabalhar para o teu cliente. Às vezes para os meus atletas é melhor eu trabalhar a força de maneira ondulatória, mas o meu atleta treina todo dia. Será que para o teu cliente a ondulatória vai funcionar? Então a gente tem que ter assim, organiza, estímulo e resposta. De 8 a 12 semanas é o tempo que tu vai ter uma adaptação à carga de treinamento. Passou de 12 semanas, bichão, troca. É o tempo máximo para tu ter adaptação da carga, e depois disso o organismo vai cair, vai se adaptar e vai cair perfora. E depois, você vai ter uma adaptação da carga, vai se adaptar e vai cair perfora.